Música 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 Vocês vão meditar nesse louvor? Vocês vão meditar Que Deus é possível Fazer nós Vem, glória a Deus A dor De procurar E não achar Uma saída É não sorrir Alguém Perder a vida Glória a Deus Desespero com a conta Do coração E eu A dor De procurar E não Respondida De ensinar e ver A vida Para destruir E concluir que não existe O que fazer Mas ele vem Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o seu caso Se o seu caso está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Se ele é o teu amigo O teu nome é Jesus Cristo Se o seu caso está perdido Se o seu caso está perdido Depois de quatro dias E o seu caso está perdido E o seu caso está perdido E o seu caso está perdido Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando a existência do coração Quando já se perde a vida Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ela ainda tem a solução Ela ainda tem a solução Ela ainda tem a solução O que você acha? O que você acha?